O secretário Evandro Neiva, representante do turismo catarinense. Bem-vindo, secretário. Bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marta. O prazer é meu de estar aqui. Obrigado pelo espaço para falar de turismo, que é tão importante para o nosso estado. Secretário, o senhor já esteve à frente da pasta e é reconhecido por esse trabalho importante que o senhor fez em Itajaí, a sua região. Agora assumindo o turismo catarinense já há 100 dias. Vamos começar falando sobre o evento que está movimentando, é considerado o maior evento internacional que Santa Catarina recebe, que é a The Ocean. Está acontecendo. Esse fim de semana também tem Iron Man no estado. São grandes eventos de proporções internacionais. Cidades e países do mundo inteiro mudaram, depois que entenderam que eventos desse porte, eventos desse tamanho, podem produzir uma promoção de tamanhos extraordinários. Então o impacto que um evento de grande porte desse tem, que ele pode transformar uma cidade, ele é muito importante. A presença do estado, do município, é importante o envolvimento de todas as pessoas. Itajaí percebeu isso e é a quarta edição que é feita em Itajaí, com representatividade do estado de Santa Catarina. Mostra uma maturidade política de continuidade, indiferente de governo, indiferente de políticas públicas municipais, se teve continuidade. Então esse é um grande segredo do sucesso. A Ocean Race tem um impacto econômico de mais de 100 milhões direto do evento, fora o impacto indireto. A cidade se transformou usando o evento como um evento náutico para mudar a cidade nesse setor, através dos estaleiros. Nós temos 70% dos estaleiros de lazer hoje na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Então você pode aproveitar de um evento, que acontece naquele período, para trabalhar 360 graus, assim como o Ironman em Florianópolis, que é um evento de esporte, de lifestyle. Não seria melhor do que estar aqui na ilha, na capital do estado, para promover tudo isso. Então ter eventos de porte internacional, de grande porte, fazem parte do turismo e fazem parte de uma sequência de trabalho técnico que você pode explorar, não só durante o evento, mas durante todo um período. O próprio Ironman, com participação do governo do estado, a última, as gestões bem anteriores, né? Sim, ontem o governador Jorginho Mello, junto com o prefeito de Florianópolis, o Topaz, sinalizaram o apoio, estão juntos no apoio do Ironman. É um evento de grande porte que tem que ter, inclusive a participação do estado e do município demonstra a importância do evento para dentro da cidade e para fora, fazendo com que o evento, os promotores desse evento, tenham segurança para continuidade. E o turismo é continuidade, o turismo é continuidade de ações. O turismo não se faz do dia para a noite, não se faz amadoramente, tem que ter uma iniciativa privada e tem que estar com as pessoas absorvendo tudo aquilo. Quando o turismo começa a impactar economicamente na vida da pessoa, em casa, num dinheiro extra ou também na atividade principal, ele começa a ser relevante. E o turismo catarinense, ele é relevante. E a importância do governador ter criado a Secretaria de Turismo para trabalhar conectado às outras secretarias para que a gente possa expandir. O secretário governador fez importantes anúncios relacionados a cruzeiros marítimos, teve o voo direto Florianópolis-Lisboa, que vai sair. A gente quer saber em que pé andam essas novidades. Bom, nós temos alguns compromissos aí de planejamento, vários assuntos que vinham já sendo tratados, mas o turismo é compromisso. O turismo, a outra ponta, que é o privado, ele tem uma planilha muito grande e ele precisa saber do compromisso do município, do Estado, nessas contrapartidas, que não é só de dinheiro. Eles são de ações que conectam as outras secretarias, infraestrutura, segurança pública, saúde, que tem que ter. O turismo se faz com pessoas, com turistas. Então, você trazer um navio de transatlântico não é apenas você fundear o navio. Essas pessoas têm que descer do navio, têm que ter essa mínima segurança, têm que ter aonde ir, você tem que preparar o mercado para isso. Então, nós estamos muito confiantes que as operadoras e todo o trabalho que nós mesmos desenvolvemos em Itajaí nos últimos seis anos possa ser trazido aqui. Já fizemos um grupo de trabalho, já conversamos com o presidente da CLIA e estamos trabalhando efetivamente para ter uma primeira parada teste novamente em Floripa, dessa vez com muita técnica, com muito profissionalismo para que a gente coloque Florianópolis na rota dos transatlânticos. Assim como nós estamos trabalhando com maturidade com o aeroporto e com as companhias para que efetivamente possa ter um compromisso para que a gente faça com que Florianópolis se ligue a outro continente e até mesmo a América do Norte. Eu fiquei muito curioso sobre onde o possível cruzeiro atracaria aqui em Florianópolis. Existe estudo? Existe alguma confirmação? Então, é essa base que tem que começar a ter. Nós temos que criar novos pontos de fundeio, estudar realmente tudo isso, porque a operadora precisa ter a segurança que o navio vai fundir aqui e os passageiros possam fazer esse percurso. Então, nós estamos desenvolvendo, nós temos dois pontos de fundeio, tem a experiência de abrirmos um terceiro ponto de fundeio e é praticamente essas discussões e essas reuniões para que a gente possa colocar tudo no planejamento. Mas isso nós vamos tratar devagarinho e logo, logo a gente vai ter aí uma boa notícia e espero que esse ano ainda tenhamos a escala teste. Já conversamos com a companhia, isso é possível. Então, eu estou bem confiante que isso possa acontecer, porque o mercado pede isso, as operadoras desejam isso e uma capital como Florianópolis não pode ficar fora de uma rota, de uma cadeia tão importante que são os transatlânticos. Para você que está chegando agora, 7h54 da manhã, estamos conversando com o secretário de turismo, Evandro Neiva, que a gente recebe aqui nos estúdios da NDTV Record. Secretário, estamos aí na metade do mês de abril, em breve se aproxima uma nova temporada de inverno em Santa Catarina. Eu e Lucas, especificamente, nos últimos dois anos, nós fizemos uma série de turismo e percorremos o estado, várias regiões. Existe um problema crônico ali na região serrana, principalmente para atender a classe média. A gente vê reclamações de muitos dos turistas que vêm ao estado e encontram belezas naturais, mas se decepcionam um pouco na questão de infraestrutura. Como é que se pretende trabalhar isso para os próximos anos, que a gente sabe que não é uma questão que se resolve de uma hora para outra? Não, não se resolve de uma hora para outra. É o que eu falei, é um trabalho técnico. Eu vejo uma grande oportunidade no governo, através do Jorginho, porque ele é um político que tem uma musculatura. Ele é um político experiente e ele trabalha com planejamento. Então, Santa Catarina está tendo uma boa oportunidade hoje de planejar um pouco melhor essa área tão importante que é o turismo. Como eu falei, o turismo precisa do turista, que são pessoas. Eles precisam chegar. Então, a relação de ter uma secretaria, ela está incluída no governo, fazendo parte de uma gestão do governo, entendendo aonde o governo vai investir, apontando aonde seria melhor para que isso fosse possível. Então, esse diagnóstico da Serra, do Extremo Sul, do Vale Europeu, nós já estamos fazendo. E junto com a Secretaria de Infraestrutura e Fazenda, nós vamos fazer um grande diagnóstico de apontamento e saber também se as regiões ou esses municípios estão preparados também para receber uma demanda grande. A demanda, ela acontece e esse equilíbrio de preços, de oportunidades e de comércio, ele vem com o privado. Então, também tem que fazer um grande trabalho. A gente está falando com a Fê Comércio, com o Sistema S, para fazer a capacitação desses municípios. Tem municípios muito bem organizados em Santa Catarina, o pequeno e o médio empreendedor estão fazendo a capacitação. Então, eu acho que essa oportunidade que nós estamos tendo de colocar o turismo em uma relação econômica, não só de lazer, porque o turismo é economia, é emprego, e essas regiões estão percebendo isso. Estão regiões que tinham a sua economia praticamente na agricultura. Estão percebendo que se ela fornecer uma experiência diferente, se pegar e estruturar uma pousada, fazer daquela agricultura uma experiência gastronômica, o turista chega. E uma das linhas que nós vamos tomar é fazer o catarinense voltar a conhecer o estado de Santa Catarina. O catarinense tem muitas oportunidades e ele acaba deixando Santa Catarina um pouco de lado. Então, por falta de promoção, por falta dessa relação com vocês, é muito importante a mídia mostrar o que está acontecendo, porque está acontecendo muita coisa no estado. Isso é muito importante. Então, nós vamos fazer um programa, e nós vamos fazer, do catarinense voltar a circular no estado de Santa Catarina. O estado mudou. Nesses últimos cinco anos, nós tivemos um crescimento muito grande em várias regiões. Então, nós temos que ser o nosso primeiro vendedor do estado, o primeiro promotor do estado. Então, essa relação de trazer o catarinense viajando no próprio estado é um compromisso nosso, e a gente vem trabalhando bastante, e logo a gente terá aí muitas ações envolvendo essa relação do catarinense com o estado de Santa Catarina. A gente escutava muito isso das pessoas, né? Nossa, eu não imaginava que existia coisas tão lindas no nosso estado ao longo dessa série, chamada Destino SC, que, aliás, gente, está voltando nesse inverno com o Camille Reis, a nossa nova colega aqui da NDTV. É isso aí. Secretário, só para a gente encerrar, ia pedir para o senhor uma avaliação desses primeiros 100 dias, né? E o que esperar da pasta nesses próximos meses, para além desse trabalho todo que o senhor citou, vale destacar a sua atuação na Marejada, né? Uma festa importantíssima para Itajaí, e também tem o Oktober vindo aí, né? Como é que fica esse planejamento para os próximos dias? Aliás, o Blumenau está de parabéns, né? Não só o Oktober, ele estendeu isso ao Natal, à Páscoa, né? Está belíssimo. E eu acho que é isso daí. A relação profissional, nós estamos com a equipe técnica da antiga Santur entrando, nós estamos trazendo pessoas qualificadas, com experiências diferentes, para a pasta da Secretaria de Turismo. O governador Jorginho está sendo muito feliz e está nos dando uma liberdade de trabalho para que a gente possa desenvolver tudo isso ali. Estamos muito motivados, já estamos conversando com o aeroporto, com companhias aéreas, com a própria operadora de transatlântico, e com os destinos, com as IGRs, com as instâncias regionais. O turismo catarinense, ele é muito diversificado. Você pode ter experiências diferentes num curto tamanho territorial. E nós temos um privilégio que a gente nunca conhece muito, né? Que é a extensão do calendário climático, com outras experiências. Se trabalha muito no sol e mar, e isso é muito bom, porque é um turismo que foi muito trabalhado, e nós temos muita demanda para o sol e mar, mas nós temos uma curta temporada de sol e mar. Então, é essa diferença que nós temos que fazer e nós vamos fazer. Então, todo o empresário médio está fazendo o seu papel, tem grandes empresários investindo no nosso Estado, e eu acho que nós vamos ter aí um governo com muita transformação e um bom planejamento para que ele seja continuado, para que possa manter uma base turística no nosso Estado de segurança a quem investe e a quem quer estar em Santa Catarina. Santa Catarina também tem uma particularidade cultural, né? Me ocorreu agora, secretário. A gente vê aí outros estados do país explorando uma única identidade de cultura. Nós temos uma riqueza de pluralidades, né? De onde viemos, né? Tem os açorianos, tem a cultura alemã. Italiana, austríaca. Polonesa, ucraniana. Polonesa, então é fantástico. Três Itilhas foi me visitar essa semana. Fantástico, né? Tem um evento em Três Itilhas maravilhoso. Então, nós temos que saber tudo isso. E o digital está aí também. Então, nós não temos uma plataforma digital eficiente dentro da secretaria. Então, nós vamos investir numa plataforma digital para promoção nas feiras, para que a gente não faça só um trabalho passivo, mas ativo. Então, essa relação de um calendário de eventos, nós temos eventos pequenos, extremamente charmosos e diferentes, onde o catarinense pode ir no final de semana. Então, toda essa relação é muito importante. E eu acredito muito no turismo, porque ele é negócio, ele é emprego, ele muda a vida de uma pessoa. Então, ele passou de ser só aquela notícia de férias e de lazer. O turismo é emprego, é renda e nós estamos num Estado com muita qualidade em fazer com que isso transforme as pessoas. E essa é a nossa relação de governo com os municípios e a nossa relação de responsabilidade com o Estado de Santa Catarina. Temos um potencial enorme que merece ser organizado. Secretário, a gente agradece a sua participação aqui no SC Noir. Os primeiros 100 dias de governo marcados essa semana, né? Vem muito trabalho por aí nos próximos meses e anos. Sem dúvida, eu que agradeço. Bom final de semana. Estamos sempre disponíveis. É uma honra, é um prazer falar das nossas belezas do Estado de Santa Catarina e ter a oportunidade de vir até aqui em Florianópolis, capital do nosso Estado. Final de semana de Ironman, de Ocean Race e diversos eventos do nosso Estado. O senhor vai pra lá, pra Itajaí agora, esse fim de semana? Estou indo lá, final de semana eu tô lá. Vou passar no Ironman amanhã. A honra é nossa de ter o senhor aqui conosco. Espaço sempre aberto pra voltar, compartilhar mais novidades, assim como a gente faz geralmente com quem acorda conosco. Obrigado, muito obrigado. Bom dia, bom trabalho. Bom, nós falamos.